Por volta das nove horas da manhã, um acidente de trabalho acabou tirando a vida de um homem identificado pelo nome de José Renato Constâncio, aonde ele estava executando um trabalho em uma fazenda distante a 65 quilômetros da região central da cidade, quando em determinado momento acabou sofrendo uma descarga elétrica e não resistiu e acabou falecendo no local. As informações que nós obtivemos é que ele é pai de quatro crianças, todas menores de idade e ele é natural do município de Vitorino Freire, do estado do Maranhão. As informações repassadas para a nossa equipe através da funerária Cristo Rei é que o corpo dele foi encaminhado até o município de Juína, onde passará pelo procedimento do exame de necrópsia. Posteriormente, retornará para Juara, aonde será feita toda a coleta de documentação e todos os procedimentos para o encaminhamento do corpo até o estado do Maranhão, aonde reside a família. As informações, até o momento, são escassas. O único registro oficial que nós temos é que, infelizmente, José acabou perdendo a sua vida nesse horário, na manhã dessa segunda-feira, por volta das nove horas. E, diante disso, a empresa terceirizada está tomando todos os procedimentos. A Polícia Judiciária Civil estará investigando esse caso e estará tomando todas as providências para a finalização do inquérito policial.